Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito Sabumba, bumba, esquisito, batendo dentro do peito Seu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos pipoca dentro do peito O coração dos aflitos pipoca dentro do peito Coração bom, coração boa, coração balão Coração soljão, a gente se ilude dizendo já não há mais coração Coração bobo, coração, coração bola, coração balão Coração soljão, a gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente, sei longe dizendo, já não há mais coração Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito Zabumba, bumba, esqueci, batendo dentro do pé Seu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos pipoca dentro do pé O coração dos aflitos pipoca dentro do pé Coração bom, coração bom, coração balão, coração São João A gente, sei longe dizendo, já não há mais coração A gente, sei longe dizendo, já não há mais coração É fogo, é bola, balão São João A gente, sei longe dizendo, já não há mais coração A gente, sei longe dizendo, já não há mais coração Coração bobo, coração coração, bola, coração balão Coração São João A gente, sei longe dizendo, já não há mais coração A gente se ilude, já não há mais coração